Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Maicon Pérez e nesse vídeo eu vou abordar com vocês conhecendo a bolsa agora de repente ou que já tem algum conhecimento específico, porém está batendo cabeça aí para obter resultados. Saiba que a gente tem muitos outros assuntos para abordar, mas nesse em específico eu vou falar sobre o que é uma montagem de portfólio com base em alguns dos meus operacionais automatizados. Lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui, eu vou ser sempre pessimista nos resultados, porém tudo que eu desenvolvo, como eu aprendi a desenvolver softwares com quem desenvolve softwares para quem tem um capital alto, vamos dizer, ou para fundos de investimento ou para investimento acima de 50 mil dólares, desde a questão de segurança até da questão de construir a estratégia de acordo com a ferramenta para que os resultados dela, seja por exemplo essa qualidade de histórico, seja o mais próximo de 100% e abertura e fechamento do trade, também ser com base que realmente o resultado não seja um resultado mentiroso, vamos ser bem claro, porque tem resultado real e resultado mentiroso. Aqui no Brasil a gente, muitas pessoas até um pouco enganadas nesse sentido, porque vê uma estratégia, vê o relatório de performance e acaba caindo, e talvez nem é culpa do desenvolvedor, porque ele não estudou, ele não entende que para você desenvolver, você tem que desenvolver uma estratégia com base, por exemplo, aqui no MetaTrader 5, ou no Estratégia Quant, ou no Quant Analyzer, enfim, onde você está construindo, você tem que construir de acordo com ela, tipo se ela falar assim, olha, eu só consigo reconhecer abertura e fechamento de candle, a gente constrói a estratégia em abertura e fechamento de candle, e não no meio de um candle, tipo isso, tá bom? Só para vocês entenderem, então tudo aqui que eu estou te mostrando é construído com base nos parâmetros de dentro aqui, tá bom? No caso do MetaTrader 5. Outra coisa também, tudo que eu tenho é feito um WFA, tá bom? Tudo é feito, simulação de Monte Carlo, que não é o assunto do vídeo, mas é construído. Eu tenho que abordar isso, porque se tem alguma pessoa que entende, vai inconscientemente, de repente, acaba saindo do vídeo por não entender que tem pessoas que sabem também construir estratégia, né? E a gente, como eu estudei para isso, a gente acaba construindo dentro dos parâmetros, tá legal? Então hoje eu vou falar, dentro dos meus operacionais, o que é uma montagem de portfólio e o que seria um operacional individualizado, né? Aqui eu tenho três operacionais, que eu vou mostrar para vocês, um, dois, três, e aqui eu tenho um quarto, que é a junção desses três. O que significa isso? Significa, por exemplo, você opera três operacionais diferentes, porém, na mesma conta. Logo, uma conta HED. O que é conta HED? Ela permite entrar e sair individualizado. Você pode estar comprado numa conta e na mesma conta você vender, né? Que você vai... Essa operação não vai interferir nessa. Tá legal? Então, isso é o HED, tá legal? Que significa que ele dá essa liberdade para nós. Então, é desenvolvido em HED. O que vocês têm que olhar num relatório de performance? Você, como uma pessoa que quer entrar para um projeto. Simples assim. Rebaixamento máximo e lucro líquido. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Poxa, você quer saber assim... Poxa, detalhe, tá? Aqui está em 10, 12 anos, tá? Aqui está desde 2010. Só para mostrar para vocês. Desde 2010. Tá legal? Desde 2010. Então, vamos lá. Então, desde 2010, a gente teve um pior cenário de 900 dólares. Tá bom? E um melhor cenário, que é um fator de... O lucro nosso foi de 6 mil dólares. Isso nessa conta. Já vou mostrar nas outras, nas outras, depois a gente vai voltando para essas aqui, né? Agora, vamos para a outra. A outra teve um pior cenário de 1.200 dólares com um lucro de 6 mil dólares. E a outra estratégia, a gente teve um pior cenário de 1.300 dólares e um lucro de 7 mil dólares. Tudo isso em 12 anos, tá bom? Que não tem estratosférico de um botão de clique aqui e fica rico, não. Da noite para o dia. Tá bom? Mas, com o capital adequado, você consegue crescer mais rápido. Vamos lá. Aqui, eu já tenho todas as estratégias, essa, essa e essa, juntas. olha que legal. Olha que legal. Então, aquilo que eu mostrei para vocês desse resultado de 900, a gente, no caso, deveria somar, né? Todos os drawdowns para ver. Uma pessoa normal fazia isso. Ah, vou somar 1.200 com 900 e aqui 1.300 e vou ver quanto dá. Mais ou menos vai dar uns 4, 5 mil dólares. Isso, de repente, a pessoa não tem. Mas, numa montagem de portfólio, olha aqui. Deu 1.300 dólares de rebaixamento. Isso caracteriza o quê? Imagina que você está comprado numa estratégia, vendido na outra e comprado na outra. Aí, você está ganhando 100 aqui, dólares, aí, você está perdendo 50 aqui e está ganhando 200 aqui, né? Está ganhando 200 aqui. Então, no total, você está ganhando 300 e perdendo 50. Se você estivesse só operando essa conta, você estaria menos 50. Se você estivesse operando só essa, você estaria mais 100. E se fosse só essa, mais 200. Porém, como a gente está operando as três simultaneamente, tudo junto, a gente está com 300 menos 50, então, a gente está com mais 250. Então, um cenário que era para ser menos 50, ele passa a ser mais 250. É por isso que a gente chama de amortização. É por isso que a gente fala, até o Warren Buffett fala, não coloque os ovos tudo numa cesta, né? Enfim, esse tipo de ditado aí, ele faz muito sentido quando você tem uma ferramenta que te mostra realmente. E aí, a gente teve um melhor cenário de 18 mil dólares. Então, esse vídeo foi simplesmente para te mostrar isso, que a curva de capital nossa foi essa, tá legal? Essa curva foi essa, essa curva de capital foi assim, e essa outra curva de capital foi assim. Juntando todas as curvas, nos deu essa daqui. Detalhe, desde 2010, tá legal? Desde 2010. Então, isso significa o quê? Montagem de portfólio. depois eu vou fazer um outro vídeo com mais detalhes onde eu abordo não só montagem de portfólio, e sim juros sobre juros. Na verdade, não é um juros sobre juros, tá, pessoal? É um outro cálculo que eu faço, mas vamos chamar de juros sobre juros para ficar mais simples para vocês entenderem onde eu pego o meu lucro e vou entrando com mais contratos para que aí a minha curva fica mais exponencial. ao invés dela ficar assim, ela fica basicamente assim. O lucro é muito maior, ele é muito mais exponencial. Chega a dar 100 vezes isso daqui dependendo do fator de lucro que você utiliza. Tá legal? Então, é isso daí, só para vocês entenderem, que as pessoas veem assim, nossa, eu estou perdendo dinheiro em uma estratégia, de repente ela pode ter duas, três, e uma amortizar a outra, uma, fazer com que isso daqui, todos esses cenários de rebaixamento, 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 seja amortizado, somando e subtraindo entre um e outro para um cenário desse. Você somar tudo isso daqui, 900, mais 1.200, já vai dar 2.000 dólares. Aqui, então, deu uns 3.500 dólares. Tá legal? Ele baixou para 1.300 dólares. Entendeu? Então, isso foi o assunto de hoje. Lembrando que a gente tem, eu trabalho com montagem de portfólio, desenvolvimento de estratégia, tudo dentro do que eu aprendi fora do Brasil. Acabei de finalizar um treinamento na Ásia, especificamente na Malásia, tá bom? Eu já morei, fiquei um tempo em Singapura, e a minha especialidade é única, exclusiva, análise quantitativa. Tá legal? Esse portfólio em si, a gente tem o modelo de vender ele, tá legal? Instalo ele todo na sua máquina, é só me dar um alôzinho aí que a gente conversa, você fala mais detalhes, tem que entender o teu capital para depois aplicar o gerenciamento em si. Tá bom? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, depois deixe seu comentário, meu contato também está aqui na descrição. Um abraço, tchau, tchau.